A Prefeitura de Porto Alegre decretou situação de emergência para acelerar a contratação de mão de obra e garantir a compra de equipamentos para recuperar a cidade após o temporal de sexta. Uma operação conjunta trabalha para restabelecer serviços e colocar a capital gaúcha em ordem com tantos estragos causados pelo vento forte e pela chuva. Sem luz e sem água. Dificuldade que levou esses moradores do bairro Santa Tereza a fazer uma manifestação no início da tarde. Tá tudo trancado, pode meia-volta. O desabastecimento é a principal preocupação das autoridades, que realizam operação conjunta desde sábado. Houve um foco primeiramente no restabelecimento da energia. Depois, naqueles pontos que precisavam restabelecer para as estações de tratamento d'água. E, por último, agora a questão de desobstrução também de vias para garantir a circulação. Já estamos voltando ao normal pelo restabelecimento, por exemplo, da parte d'água, porque realmente todas as estações agora já estão funcionando. Levará algum tempo para que a água realmente chegue à torneira das pessoas. Para que o problema da falta de água e de luz seja resolvido, é preciso muito trabalho nas ruas. Agentes de órgãos do município, como Demeriu e Isman, receberam o apoio de outras prefeituras. Este grupo veio de Canoas, auxiliar no corte de árvores no bairro Cidade Baixa, um dos grandes atingidos pelo temporal. A praça Israel, no bairro Menino Deus, ficou completamente destruída. Árvores e postes foram derrubados, agalhos por todas as partes e as ruas no entorno ficaram bloqueadas. Um cenário de guerra. E, por isso, este e outros locais ganharam um reforço especial. Ao todo, 60 soldados do exército trabalham na liberação das vias de Porto Alegre. A limpeza nas ruas também contou com o apoio da SUSEP. 60 presos do regime semiaberto formaram quatro grupos de trabalho pela cidade. A vêm mostrar que o preso tem condição de ajudar também os próximos, né? A empresa de transporte e circulação colocou 54 equipes nas ruas para auxiliar os motoristas, já que muitos semáforos permanecem sem funcionar. A priorização hoje continua sendo os desbloqueios das vias, principalmente o bloqueio total, que está ficando já os últimos pontos apenas. E estamos trabalhando agora com os pontos com bloqueio parcial. E o atendimento de alguns cruzamentos. No fim de semana a gente não conseguiu dar esse tipo de atendimento, até porque a priorização era fios energizados, locais onde havia risco ao pedestre ou a própria segurança na via, né? Então, hoje a gente está conseguindo atender alguns desses cruzamentos. A EPTC acredita que o impacto vai ser mínimo para os moradores de Porto Alegre que devem retornar de viagem após o feriado de navegantes, já que vão encontrar ruas e avenidas em melhores condições.